A Câmara Municipal de Macaé, no Rio de Janeiro, reinaugurou o Museu Legislativo, onde a população pode ter acesso a diversos documentos que relatam grande parte da história do município. Veja na reportagem de Vivian Donelas, da Regional TV, nossa afiliada na região. A Câmara Municipal de Macaé reinaugurou nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, o Museu do Legislativo. E em comemoração, realizou a abertura dos trabalhos legislativos de 2023. O evento contou com a presença de diversas autoridades e falou sobre a importância do resgate da história política da região. Presidente reinaugurando hoje essa bela casa e abrindo os trabalhos legislativos de 2023, como que fica a programação da casa? Então, a gente reviver a história que representa toda essa... Na verdade, a gente fala aqui do grande prédio Cláudio Moacir, mas isso aí, na verdade, é compartilhado por todos os demais colegas vereadores e trazer a Câmara para mais próximo da população. Na verdade, a gente está pautando aí um planejamento para que todas as terças-feiras de cada mês do ano a gente traz aqui para discussão as grandes pautas para que a gente aproxima mais a Câmara da melhor idade das pessoas que querem participar e, às vezes, pela distância, não dá o privilégio de assistir à Câmara lá no endereço atual, mas a gente espera que a gente traga os trabalhos para mais próximo da população. Deputado, o senhor que hoje representa o governo do Estado, o que o senhor acha desse resgate político aqui em Macaé, resgate esse de uma política que o senhor também faz parte? Eu quero, antes de mais nada, agradecer essa oportunidade, agradecer de estar aqui na minha cidade natal, como deputado estadual, como secretário de governo do Estado do Rio de Janeiro, dizer que a Câmara Municipal de Macaé, Palácio, doutor Cláudio Moaciria Azevedo, foi onde eu passei a minha infância. Quero parabenizar o nosso presidente Cezinha pela belíssima reforma, parabenizar todos os vereadores, porque esse plenário, com todo o respeito ao novo, mas aqui tem toda uma história. Por aqui passaram grandes vereadores, muitos prefeitos e eu quero dizer que eu tenho a satisfação hoje de estar voltando aqui a essa casa, na abertura dos trabalhos legislativos de 2023 e dizer que vamos trabalhar cada vez mais pelo município de Macaé, como secretário de governo, não só Macaé, mas todo o Estado do Rio de Janeiro, como assim determinou o nosso governador Cláudio Castro. Secretário, com um olhar voltado à cultura municipal, qual a importância de uma reinauguração como essa? Primeiramente, parabenizar o presidente Cezinha por essa brilhante iniciativa, a toda a Câmara de Vereadores também. Eu que frequentei por muitos anos aqui como munícipe, sentado aqui no plenário dessa Câmara. Então, a importância para a cultura da nossa cidade aqui foi palco de grande debate, como já foi falado, um debate construtivo, democrático, e a importância desse monumento, desse museu aqui, que já foi prefeitura, já foi fórum, a reestruturação dele é muito importante para toda a cultura da nossa cidade e hoje sendo o museu do Legislativo. Então, é de grande valia para toda a cidade de Macaé. Obrigado. Obrigado.